Um trabalho ostensivo da polícia militar no combate aos casos de roubo que tem ocorrido na cidade de Barretos, em especial nesta semana, culminou com a prisão de um homem, a apreensão deste carro, com placas da cidade de São José do Rio Preto e desta moto Honda Dream. Inicialmente, as polícias, militar e civil, foram acionadas para atenderem a um caso de roubo, cuja vítima é um comerciante que teve um malote de dinheiro roubado quando ele trafegava com este caminhão pelas ruas de Barretos. Na ocasião, ele foi abordado e o ladrão fugiu em um veículo cinza, sendo que horas depois, já próximo ao batalhão da polícia militar, policiais visualizaram este carro, que apresentava as mesmas características do veículo utilizado no roubo. Em revista pessoal junto ao motorista do carro, os policiais encontraram cinco pinos com cocaína, sendo ele ex-detento, já tendo cumprido 18 anos de cadeia. E como o carro que ele dirigia, embora não seja habilitado, apresentava as mesmas características do carro usado no roubo, junto ao comerciante, a vítima foi acionada e reconheceu o carro como aquele usado no assalto, como explica o tenente bizarro da polícia militar. Sabemos que hoje na Nova Barretos havia acontecido um roubo, o indivíduo teria utilizado um Monza de cor cinza para subtrair uma quantia de dinheiro, uma maleta de um comerciante. Então nós ficamos convintos a este veículo e verificamos o carro com a característica, próximo ao batalhão da polícia militar. Foi realizada a abordagem, o indivíduo foi encontrado com ele cerca de cinco pinos contendo cocaína, puxado o antecedente criminal, já diversas passagens por roubo, um 71, no caso estelionato, já ficou no regime fechado cerca de 18 anos preso. Então o indivíduo foi conduzido, a vítima não o reconheceu, mas reconheceu como sendo o veículo idêntico ao utilizado no roubo. Em virtude dessa circunstância, ele foi trazido aqui ao plantão de polícia judiciária, foi feito um termo circunstanciado pelo porte de entorpecente e um adendo ao boletim de ocorrência de roubo. Então esse indivíduo vai ser investigado aí, o seu envolvimento no roubo de hoje à tarde. Ainda no combate à onda de roubos e assaltos, a polícia militar apreendeu esta moto Honda e também trabalha para descobrir quem teria praticado um roubo nesta casa de ração no bairro Bom Jesus. Ainda no combate à onda de roubo e assaltos, a polícia militar apreendeu esta moto.